O Abel, pra mim, é aquele camarada que quer sair da festa e faz um doce danado. Fala, galera, tô indo embora. Não, fica aí. Entendeu? Não, não, fica aí. Sabe aquele cara que quer... Não, não, tô cansado, vou embora. Sentiu o cara da festa. Fala, pô, galera, é o seguinte, tô metendo pé. Não, não, você tem que ficar. Sem você essa festa não existe. Vai embora, cara. Tati Sacochei espere acabar o Campeonato Brasileiro e vai embora. Propostas não faltarão. Não sei se de grandes centros no futebol mundial, não sei. Pra quem não sabe, o Abel disse ontem que está de saco cheio. É, está de saco cheio. Bem resumidamente. Ele acha que a torcida é muito exigente, que a mídia é muito exigente, que o campeonato é muito difícil porque o Brasil é um... Ele não disse nessas palavras, né? Um país de dimensões continentais, as viagens são muito desgastantes, ele mal fica com a família, ele não consegue se recuperar de um jogo pra outro porque o calendário é muito draconiano. Então ele falou, ó, estou com o saco cheio. Estou com o saco cheio, mano. Gente, espera acabar o Campeonato. Sim. Ganha o Campeonato. Gente, fala, olha, minha contribuição já foi dada pro Palmeiras. Pra história do Palmeiras. Agora eu sou indo embora. Estou cansado. Ok. Estou indo embora por causa disso? Isso, disso. Aliás, nós temos a declaração. Vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos ouvir. Aí a gente debate o que disse o Abel, todo mundo. Vamos lá. É imagens da coletiva. Eu digo aos meus jogadores isto. E é por isso que temos um espírito de grupo muito forte. Se é para se criticar uns aos outros, estejam calados. Quando quiserem falar, falem para incentivar. É isto que eu digo aos meus jogadores. E esses trocedores, mas isso estamos a falar, são 3% dos trocedores. São aqueles que se sentam em casa, à frente de um bloco, criam blocos, alguns. e só fazem isso. O treinador sou eu. O treinador aqui do Palmeiras sou eu. Acerto e erro, como toda a gente. Mas a sensação que eu fico é quem está à frente dos computadores. Sabe tudo. Ganham tudo, sabem tudo, nunca erram, porque falam sempre no final. Ó, eu não sei. Posso estar enganado. Mas é assim. Se ele tivesse que falar o nome... Não, eu não. Eu não fico nem atrás de... Primeiro que eu não sou torcedor. Eu também. Será que é para você? Sei não, acho que não. Não tenho essa... Não, é para você que é essa? Não, eu acho que não. Para mim não, mas eu acho que... O seu canal com 100 inscritos, você pode desistir. Mas eu acho que é para alguém da mesa aqui. Eu não vou insinuar. Eu acho que... Eu acho que é chato insinuar. Eu acho que assim... Eu acho que ele deu um recado aí, ó. Olha aqui, ó. Ele deu um recado. Um recado. Não, eu acho que assim, se é uma estratégia dele tentar blindar o elenco da pressão, enfim, a gente sabe que é um momento que todo mundo vai querer falar do Palmeiras. Ele sempre tenta tirar o foco. Está tudo certo. Eu acho que isso é ótimo, porque você faz os jogadores consumirem menos o conteúdo e mais o dia a dia do trabalho. Perfeito. E ele chama para si com outros fatos e vai destrinchando para a gente vir aqui justamente comentar e esquecer de apontar erros da equipe ou acertos e fala menos de estratégias. Tudo bem. Agora, ele escolhe alguns comentários que são muito infelizes como esse. Porque o cara que está... É que essa sonora, né? Essa entrevista, ela é mais ampla. E ele fala, ah, porque esses caras nem sócios são também. Se bobear, nem são sócios. Porque eu apoio só os que estão aqui, etc, etc. Abel, primeiro, tem muita gente que é tão palmeirense quanto aqueles que vão ao estádio e que estão em casa. Torcendo, apoiando. Que não vão, por exemplo, a Barueri, que a logística é péssima para se chegar. Enfim, eu acho que a ideia não é essa de analisar, tá? Segundo ponto, nem todo mundo precisa ser sócio-avante para torcer para o Palmeiras. Eu não sou sócio-avante. Porque eu trabalho no dia do jogo. Eu não vou ao arquibancado. Eu não frequento arquibancado. Ele está se dirigindo a quem? Ele está se dirigindo a alguém específico. Não, se somos nós, blogueiros. Porque eu também tenho o meu espaço, tenho o meu canal, em que eu falo para o torcedor do Palmeiras também. Em que eu vou trabalhar, porque eu não estou ali só para fazer festinha. Ali eu estou lá para analisar o que, na minha modesta opinião, eu acho correto e acho errado. porque lá eu estou também como jornalista e analista. Ele pode ser técnico de futebol, mas ele, não por ser técnico de futebol, ele é o dono da verdade e sabe mais do que todas as pessoas que estão por trás ali. Tem muitos bons profissionais. Ele está de saco cheio mesmo, do Palmeiras? Ele está de saco cheio do Brasil? Eu vou terminar esse comentário que eu já te falo, em relação a isso. Então, assim, Abel, você tem todo o conhecimento do mundo, você é o maior técnico que já passou no Palmeiras. Eu tenho, sabe, um carinho gigantesco pelo trabalho que você faz, por tudo, pela sua pessoa, etc. mas você acaba, às vezes, generalizando e atacando desnecessariamente pessoas que são esses 3%, que talvez não vão lá ficar o dia inteiro torcendo para o Palmeiras, mas que falam verdades, que conhecem tanto de futebol como muita gente que está trabalhando no futebol. Tem muita gente que trabalha no futebol que não sabe nada de bola, você me desculpe, mas tem. Tem os competentes, como tem gente na mídia que não sabe nada e tem outros que estudam futebol e gostam de futebol e tem a mesma propriedade para comentar. E você não pode dizer que o cara que não é sócio avante ele não é torcedor do Palmeiras, porque ele não vai no estádio. Então, o cara que mora em Manaus que não é sócio avante porque para ele não interessa ser sócio avante porque ele não está... Não, ele estava dirigindo isso claramente para quem atazana ele. Sim, então assim, eu acho que tem... Eu queria que as pessoas dessem nomes. Nomes. Se se sente tão atacado, dê nomes. Porque eu sei, Abel, que de verdade muita gente que talvez critica o seu trabalho em computadores, em blogs que falam do Palmeiras, essas pessoas também adoram o seu trabalho e te protegem muito mais, Abel, do que as pessoas que estão ao seu lado trabalhando e acima da sua hierarquia. E você sabe disso. São os seus vizinhos, né? Os seus vizinhos que não são de prédio. Os seus vizinhos que estão no dia a dia do clube. Tá? Os seus vizinhos que estão gerindo um clube de forma indireta. Que tem voz ativa e indireta. Então, dê nomes. Se você pede pra ele dar nome, eu pede pra você dar o nome. Entendeu? Tudo bem. Deixa pra lá. Tem muita gente em torno dele. Mas aí não, né? Entendeu? Então assim, eu acho que é bom tomar cuidado com essas pessoas que se dizem assessoras que desassessoram o clube de futebol. Eu vou dar o nome. Tá? É só aí. Posso tá? Entendeu? Eu banco. Não, tudo bem. Eu bato no peito. Sim. Pra mim, tem muita gente com voz ativa e que eu prefiro nem me manifestar. Tá falando do Oliverio Júnior? Não me manifesto. Eu vou me manifestar. Não me manifesto. palmeirenses que dizem que ele é uma pessoa que é um assessor direto da Leila Pereira que seria o cara que manda no Palmeiras. Eu não estou dizendo que é ele. Eu estou dizendo o que palmeirenses lá de dentro contam, relatam que isso inclusive incomoda o treinador do Palmeiras, o Abel. O Oliverio Júnior que é jornalista. É jornalista, né? Olha, é jornalista. É jornalista. Ele tem uma assessoria de imprensa. Tem uma assessoria de imprensa e assessor pessoal da Leila Pereira. Da Leila Pereira. Isso. Não é funcionário do Palmeiras, não é isso? Não é funcionário do Palmeiras. Sinceramente? Falei, pronto. Não acredito. Não, eu estou falando só que eu... E para mim, muita coisa o Abel mata no peito sozinho e isso que tem que se valorizar e por isso que ele está de saco cheio. O Oliverio, ele foi afastado da condição de homem da comunicação lá. Nem sei qual era o cargo dele porque a torcida fez um grande movimento entendendo que ele era corintiano. Ele não é corintiano, o Oliverio, tá? Vou falar qual é o time dele, mas ele não é corintiano. Aí ele saiu. Agora, ele é o assessor da lei. Ele pode ser o assessor de quem ele quiser. É um trabalho dele. Ele é assessor da lei. Agora, achar que ele tem... Desculpa, eu acho que isso daí é... Agora, o Abel, ele é um monstro de técnico, mas ele é um cara extremamente contraditório, né? Você viu a declaração dele, a outra, falando que... Não, vou... Vocês latinos... O Abel é mimizento. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero ouvir isso aí. Eu quero ouvir isso aí. É porque vocês são muito latinos. Eu sou europeu. Olha, poxa. Eu sou frio. De origem latina, né? Isso é umas bobagens. O cara não conhece nem a própria cultura. Mas eu ouvi o Fala... Eu falo aqui, o termiteiro que ele discrimina o Brasil, pô. Português, italiano e espanhol são tudo a mesma coisa. São tudo carcamano. Nós somos, inclusive. Tossos todos aqui. Pô, esse cara falar que é europeu, que ele é frio. Pô, nas entrevistas ele não é nada frio. Ele é o cara que mais enche o saco da arbitragem. A beira do campo. Ele é o cara mais expulso entre os técnicos. Pô, e vem com esse papo que eu sou europeu, eu sou frio, eu tô aqui pra ajudar e vocês não ajudam. Não ajuda em nada. O futebol, de uma forma geral, ele não ajuda nada. Não. Ele fala de sistema, ele fala não sei do que. Se bobear, ele... Eu acho que algumas coisas... Algumas não. 95% das coisas ajudam demais. E nós nos calamos em muitas coisas também. Nós temos que fazer uma meia coisa. Peraí, peraí, peraí. Entendeu? Nós estamos falando no Abel. Peraí. Não, peraí. O Abel... Rapidamente, rapidamente. O Abel, pra mim, é aquele camarada que quer sair da festa e faz um doce danado. Fala, galera, tô indo embora. Não, fica aí. Entendeu? Não, não, fica aí. Sabe aquele cara que quer... Não, não, tô cansado, vou embora. Sentiu o cara da festa. Fala, porra, galera, é o seguinte, tô metendo pé. Não, não, você tem que ficar. Sem você, essa festa não existe. Vai embora, cara. Tadis Acochei espere acabar o Campeonato Brasileiro e vai embora. Propostas não faltarão. Não sei se de grandes centros do futebol mundial. Não sei. Agora, quando ele fala sobre calendário, existe problema de calendário no Brasil, assim como existe em outros países também. Na Inglaterra, são jogadas quatro competições. Inclusive, duas Copas. A FA Cup e a Copa da Liga. O calendário lá é treta. Inclusive, joga no dia de Ano Novo, dia de Natal, dia seguinte do Natal, tem Boxing Day, tem a coisa toda lá. É uma maluquice. Então, assim, o que ele quer para si? Pois é, porque time que ganha campeonato, time forte, joga mais. Não tem jeito. Fluminense, por exemplo. Eu discordo de você. Não sei se é disso que você está falando. Que a gente se cala. Calendário, atacar calendário, chamar atenção para os problemas, para as mazelas do futebol brasileiro. Isso todo mundo faz há anos. Somos jornalistas aqui há quantos anos? A gente fala a mesma coisa. Se ele acha que o futebol brasileiro não é bom o bastante para ele, eu estou com o Bernardo. Vai embora. Ele é um ótimo técnico. Ele, inclusive, ganhou mercado com o trabalho que ele fez. Quando ele fala, quando aponta... ela está na mesma quantidade... A gente sabe que ele fez. o foguete...